A ideia é colocar a luta dos nossos atletas sempre em evidências, trazendo os melhores patrocínios, dando a melhor estrutura de treinamento para eles. Você colocar a marca que você tem num bom lugar, num lugar de destaque, num lugar de credibilidade, uma marca forte, que tenha bons atletas, comprometimento, que tenha seriedade. Você trazer a marca que você tem para o esporte, que você trabalha com a paixão do torcedor, seja de luta, de futebol, de basquete, não importa, que leva aquela marca como uma filosofia de vida. Legenda por Sônia Ruberti